A SUPER HEROÍNA PERUNO! PERUNO! Eu te espero! Vem! Que este mundo encantado é de verdade! Vem! Que meu coração se alegra quando estás! Ai! Como eu estou cansadinha! Bobozinho! Hora do café! Peruno! Vovorzinha! O que aconteceu? Ai, Peruno! Não sei! Chama a Tati para que venha me ajudar! Eu estou super exausta! Estou bem, Vovorzinha! Eu vou agora mesmo! Então foi aqui que tudo aconteceu? Sim! Sim, Misifu! A noite eu estava na beirada do rio enchendo a minha garrafinha de água! Quando caí dentro do rio eu já não podia ver mais nada! E depois o que aconteceu? Como eu não podia sair, comecei a gritar! Ajuda! 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 E foi então quando apareceu e me salvou! Oi, seu pererói! Aham! Bom pessoal, eu tenho que ir agora! Espero que consigam encontrá-lo! Encontraremos! E descobriremos a sua identidade secreta! Ah, Vovózinha! Acho que você devia dormir! Dessa maneira você deixa de ficar cansada! Mas como? Se eu durmo a noite inteirinha feito um bebê! Mas de manhã eu acordo cansada! Bom, nesse caso, eu ficarei a noite para montar guarda! E assim descobrir o que está acontecendo! E eu te farei companhia! Muito bem, Peruno! Agora só precisamos vigiar a Vovózinha! Vou ter que vigiar a Vovózinha sozinha! E se caçarmos ele com a super rede de mariposas do Mr. Monim? É uma boa ideia, Missy Fu! Mas nós não podemos pedir ao Mr. Monim porque ele está dormindo! É verdade! O que você acha da gente fazer um grande buraco no chão e cobrir com folhas? Não, Lily! Ele pode se machucar ao cair lá dentro! Eu já sei! Com as super bolinhas de sabão mágicas! O que aconteceu? Hã? 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 Oh, não! A Vovózinha não está! Hã? 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 Nós o capturamos! Vamos ver quem é! Socorro! Não posso acreditar! Não posso acreditar! Verdade! Hã? 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 Pessoal! O que foi com vocês? Por que você não me disse que era você a super heroína? Hein? Pessoal! Eu não sou nenhuma super heroína! Quê? Eu só vim procurar a vovozinha que se perdeu! Vamos! No caminho eu vou explicar tudinho! Socorro! Socorro! Me ajudem! um sombis que quer me morder! Os gritos estão vindo daqui! Parece a vovozinha! Está ajudando o Melino! A vovozinha é a super heroína! Oh não! A vovozinha é uma super heroína sonâmbula! Mas se ela está dormindo, como é que ela volta pra casa? Esse é um mistério que ainda não tem solução! A presa! Que cara boa, Frank! Torrada com molho de tomate! A minha predileta! Você realmente gostou da torrada, Draco? Minha presa! Drácula! Acorda, Draco! Acorda! E agora, o que eu faço? Já sei! Vou chamar a mãe! Eu estou aqui, jovem! Acho que eu deveria ter limpado ele antes de vir! Te encontrei, Lily! Que divertido! Mizifu! Estou indo! Sim! Tati! Tati! Precisamos de sua ajuda! O que aconteceu, pessoal? O Drácula quebrou a presa! Cuidado, Drácula! Que esquisito! Já deviam ter me descoberto! É melhor eu verificar o que está acontecendo! O que está acontecendo? Oi! Que esquisito! Mas, o que aconteceu aqui? O Drácula quebrou a presa dele! E eu serei a sua dentista! Oi, oi, oi! Eu acho que não é uma boa ideia! E além disso, o pobrezinho nem tomou café! Pega aqui, Drácula! Não quero! Quer sim! Não! Oxi! Bob Drácula! Não sabe o que eu aguardo! Drácula, você tem que comer toda papinha pra crescer forte e saudável! Ah, aham! Abre a boquinha, que lavei a papinha! Não quero! Drácula, agora já pode sentar na cadeira! Ui, 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 tem muito sangue! Tranquilo, irmãzinha! Eu vou te ajudar! Eu acho que vocês resolveram! Eu continuo sem dente! Hum, já sei! Vamos lixar o outro dente! Socorro! Calma, Drácula! O que podemos fazer é arrancar a outra presa! Então o Ratinho Pérez pode trazer um presente pra você! Ah, que genial! Presentinhos! Presentinhos! Ajude-me, Mr. Foo! O que temos que fazer é uma presa nova para o Drácula! Quem foi aqui na área? Hum, hum! Olha aí, Apricine! Olha que bonito que ficou a nova presa do Drácula! Se você não gostou, a gente arranca e resolve o problema! Mizifu, acho que é melhor você tentar! Está bem! Estou indo! Drácula! Drácula, acorda! Ainda bem! Minha presa está em seu lugar! Foi tudo um pesadelo! Não, jovem! Não foi um pesadelo! O Mizifu fez uma presa nova com a ajuda da Tati e da Lily! Muito obrigado, pessoal! Te deu uma torrada, Drácula! Dando banho no Peruna Que alegria grande voltar à casinha depois de estar fora por três dias! Casinha, eu já estou aqui! O que foi com você, bonita? Conta pra vovozinha! Ai, casinha! Por que está cheirando tão mal aqui? Socorro! Me ajuda, vovozinha! Tranquila! Eu vou descobrir o que aconteceu! Ha! Ha! Hum! 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 Aqui não tem nada suspeito! Hum! Vou laver no banheiro! Hum! Como está limpo! O Peruno não deve ter usado! Hum! Um momento! Onde está o Peruno? Peruno! Peruno! Por que não toma banho? É porque eu estou de férias e eu não quero tomar banho! Você vai para a banheira agora mesmo! Peruna, você não tem estepatória! Hum! 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 Para a banheira! Agora mesmo vou chamar a faixa ali pra que possa me agarrar. Pobre caixinha! Passourinha, entra e pega o peruna. Calma menina, se eu for pros colos. Eu não quero tomar banho! Minha casinha! Viu, peruna? Você tem que tomar banho! Não quero! Aham! Meninas! E agora o que fazemos? Temos que dar mais potência pra mangueira! Isso nunca! É muito importante estar limpinho! Acho que seria uma boa ideia chamar o Mr. Moninho! Uhum! 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 Hum! Humm! Bobózinha! O que aconteceu? Nós usamos que só ajuda! Uhum! Uhum! Já vou! Que bom o cheiro! Hum, eu venci vocês! Meninas, com esses trajes e a super mochila de propulsão de limpeza conseguiremos deixá-lo limpo! Oh não! O que eu vou fazer? Quando chegar no 3... 1, 2, 3, 1... Oh! Espono de boca! Oh não! Nós falhamos de novo! Agora sim eu vos venci! Pessoal! Eu já voltei das minhas férias de troca! Eu trouxe presentinhos! Oh! Que cheiro é esse? E o que aconteceu com vocês? Hum, hum! Promo! Já pro banho! Oh! Sim, me te pô! Já vou! Hum! 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 Hum!